E aí galera, beleza? Eu voltei aqui e hoje eu vou mostrar a atualização que eu fiz aqui no meu Game Room E... o que é isso? Opa, tô bugando aí a câmera Eu vou trazer a atualização que eu vim, que dá pra ver claramente aqui Que tem um sofá novo, cara Tá num zoom muito grande, cara E tem um sofá novo aqui e eu voltei para os primeiros, se vocês voltarem os vídeos de Game Room E a minha TV era aqui, cara, quando eu montei o quarto E eu botei pra lá, por causa dessa janela, carro da luz E eu acabei trazendo de volta, porque esse sofá não cabia num canto que tava Mano, aqui na câmera parece que tá tudo maior Eu não sei por que tá dando esse zoomzão Mas vamos continuar Aí eu coloquei, comprei esse sofá Esse sofá que é reclinável, ele tá reclinado Aí eu coloquei aqui, porque ele assim Ele não tava dando Tipo, ele dava Mas não tinha espaço pra passar, cara Não tinha espaço pra você passar Tinha que pular Ah não, tem que mudar de canto, né Aí consequentemente, mano Quebrar Aqui são os remendos Eu remendei com um gesso, que não tinha mais corrida E os remendos onde tava a TV É onde tá as estantes Essas estantes, né Que são com um negócio embutido na parede assim, escondido E eu coloquei aqui Todas E a outra aqui, ó Que é esse quadradinho do ninja, né Não tem aí, cara Não tem onde colocar essa câmera Porque você tá aí E ficou, eu gostei Mas ficou bem apertado Aqui, ó Meu computador Eu tive que mudar a mesa do computador Eu tava usando uma mesa A mesa de vidro que eu tenho que tá lá dentro Só que não dava Esse móvel aqui, ó Ele é grande Ele é grande Aí só dava pra colocar com Essa minha mesinha Que eu tinha Que tava lá dentro Senão eu não usava mais Porque ela é muito pequena Aí ficou até assim, ó Ficou estranho e tal Mas É a única alternativa De deixar o computador aqui, cara De deixar o computador aqui E tá aí, ó A porta do banheiro Não existe mais Tá fechada, né Não dá pra passar Antes já tava assim, mas Piorou E tá aí, cara Essa aqui é a atualização Que eu fiz no Game Room Falta eu pintar A parede, ó Que tá tudo cagado, né Porque eu tive que mudar tudo Mas aí eu não sei se eu vou pintar Eu tô com preguiça, cara Mano, pra pintar Tem que tirar tudo, véi Pra pintar E eu não tenho mais O problema é que, ó Eu não posso ter que pintar assim por cima Mas vai ficar marcada Se eu quiser pintar tudo bonitinho Tem que tirar tudo, véi É uma potaria, viu E eu consegui organizar todos os videogames aqui, ó Como vocês sabem Tem alguns videogames meus que faleceram, né E eu coloquei os videogames que não tão funcionando lá embaixo Porque o GameCube parou de funcionar Tá aqui embaixo Esse Play 1 tá sem a fonte só Eu não comprei uma fonte nova Porque quando tem um Play 1 mini ali, né Aí eu só boto os jogos no pendrive e jogo nele Tem necessidade de deixar meu Play 1 aqui Esse Master System que eu ganhei Ele não tem a fonte Não sei nem se tá funcionando E o 64 daquele problemazinho, né Que vocês sabem que ele trocar os capacitores E ali atrás Tá andando a visa E o Play 3 Super Slim Tá por ali Ou tá ali em pé Não sei, tá por ali Aí todos embaixo não tão funcionando E os que tão aqui em cima tão funcionando Né, meus videogames O Play 4 ali voltou à vida Eu mostrei teus pezinhos ali E tá aí, cara Uma atualização Do meu Game Room Se você tiver ideias Aqui o ventiladorzinho Pra você ver Faz mais doadozinho Só Se você tiver alguma Ideia Sei lá Alguma Uma ideia Alguma coisa aqui no Game Room Pode deixar um comentário Que são algumas caixas Ah, o Wii U tá ali dentro da caixa O Atari tá ali dentro da caixa Eu coloquei que são os videogames O Wii U para de funcionar, né Tem que trocar o cooler Ali tá dentro da caixa Não tá ali embaixo Porque não dá mais espaço E o Atari Eu joguei uma vez só Só para testar Joguei muito ali Aí eu guardei Preferi guardar E o Play 3 Super Slim Não tá ali embaixo não Ele tá ali na caixa do Play 3 Do meu Play 3 Normal Lembrei agora E pronto É isso, cara Se você tiver alguma Alguma ideia Alguma coisa pra fazer no canal Deixa aí É bom que tem isso aqui, né O Wii Fica escondido os cabos, né Legal, cara Mas Fica bem apertadinho ali Com o mouse e o teclado E é isso aí Deixa o like E vamos conversar, cara Diga alguma coisa aí Eu vou tentar focar um pouquinho Esse canal A Game Rums Vou começar a ficar mostrando Game Rums Pra vocês Na internet E tal As dicas E esse sofá Mano, esse sofá é muito top, cara Ele faz isso aqui, ó E tal Se você quiser deitar ele todinho Opa Muito bom, cara Esse sofá é muito top, cara Melhor compra que eu fiz Pro quarto, cara Pra salvar E é isso aí De novo Deixa o like E vamos conversar, cara Valeu Tchau 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 Tchau